Bom dia a você! Que a bondade do Deus vivo, que a graça e a paz do Senhor Jesus, que as consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre a tua vida, hoje e sempre, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, estamos aqui juntos, reunidos, concentrados na presença desse Deus lindo, desse Deus maravilhoso, para juntos agradecer a Deus pelo dia de hoje. Eu quero, nessa oportunidade, estar orando por você, em favor da sua casa, em favor da sua família, para que Deus venha te abençoar de uma forma especial. Para você que ainda não me conhece, para você que me ouve pela primeira vez, Eu sou o Bispo Ederson Vieira, eu quero aqui desejar a você um bem-vindo ao nosso canal. Amém? Se você ainda não é inscrito nesse canal, aqui abaixo tem um botão escrito inscrever-se. Eu peço que você venha clicar nesse botão. Amém? Tem um sininho também para notificações, clique nesse sininho, depois vai aparecer aí para você três opções de sininho. Você vai na primeira de cima e clica em todas, fazendo assim todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal ou entrar ao vivo, as notificações chegarão aí para você em primeira mão, no nome de Jesus. Amém? Para você que ainda não sabe, todos os dias, às seis horas da manhã e às vinte e trinta da noite, a gente sempre tem uma oração para abençoar a sua vida, sua casa, sua família. Amém? Fique firme conosco nesse propósito, buscando a presença do Santo de Israel. Porque olha, muita oração, muito poder. Quanto mais a gente orar e buscar a presença de Deus, mais cheios de Deus seremos e por ele seremos abençoados no nome de Jesus. Amém? Eu quero aqui estar lendo a palavra do dia, que se encontra aqui em Salmo 62, a partir do verso de número 1. Olha o que diz esse lindo Salmo. O salmista Davi, ele sempre esperou em Deus. E pelo fato dele esperar no Senhor, ele foi um homem que conquistou grandes vitórias, grandes triunfos em favor dos escolhidos do Senhor. Por ele esperar em Deus, muitas vezes ele alcançou de Deus a salvação, o livramento. Feliz é o homem, feliz é a mulher. Felizes são todos aqueles que esperam em Deus, que esperam no Senhor. A Bíblia diz que ele é um refúgio, uma fortaleza, um socorro bem presente na hora e no momento da angústia. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que é no momento de angústia, que é no momento de desespero que Deus está mais perto de nós. Porque é justamente nesta hora que a gente está mais dependente de Deus. É justamente nos momentos de conflitos que a gente se aproxima mais de Deus. Porque a gente entende que há situações nas nossas vidas que só Deus pode resolver, que só Deus pode virar o cativeiro e mudar o cenário. Eu quero dizer para você que Deus vai virar o seu cativeiro, vai mudar o cenário da sua história. Hoje você pode até estar vivendo uma impossibilidade, mas olha, lembra o que diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 1, versículo de número 37, onde a palavra de Deus diz assim, porque para Deus nada é impossível. O que não dá para mim, o que não dá para você, para Deus dá. Então, entrega nas mãos de Deus e confia, e Ele te dará vitória no nome de Jesus. Amém? Eu quero nessa oportunidade, junto contigo, na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo espírito, orar ao Senhor nosso Deus. Fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Meu Pai, meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo dia de hoje. Em paz deitamos, levantamos, porque, meu Deus, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui, meu Deus, o Senhor tem nos sustentado com a destra da sua justiça. Podemos dizer, meu Pai, que mil caiu ao nosso lado. Dez mil, a nossa direita e a gente não foi atingido. Venha abençoar o nosso dia de hoje. Venha abençoar a nossa casa, a nossa família. Abençoa a vida de todos aqueles que me ouvem nesse momento de fé. Seja tua bênção sobre a vida do trabalhador, do agricultor, do pecuarista, do homem do campo, do empresário, do comerciante. Seja tua bênção sobre a vida do fazendeiro. Seja tua bênção sobre a vida de todos aqueles que me ouvem nesse momento de fé. E dê a todos, meu Deus, a paz. E dê a todos, meu Deus, a consolação, o alívio e o refrigério que vem do Senhor. Manifesta sobre as suas ovelhas, sobre os seus pequeninos, nesse dia de hoje, a glória do seu rosto. E dê a todos um dia de paz, um dia de vitória, um dia de boas notícias. Meu Deus, nas tuas mãos, Senhor, eu coloco a causa deste homem, a causa desta mulher. O pedido de oração de todos aqueles que me ouvem nessa oportunidade. Assim como Davi, meu Deus, nós também esperamos no Senhor. Depositamos em ti, meu Pai, a nossa crença, a nossa esperança. Meu Deus, venha nos ajudar. Venha, meu Deus, nos socorrer. Venha estender em nosso favor, em favor do oprimido, do sobrecarregado, as tuas mãos de amor, as tuas mãos de misericórdia. Meu Pai, nos dá auxílio. Meu Pai, vira o cativeiro e muda o cenário da nossa história. Ele nos dá auxílio desde o alto céus, desde o alto da tua santa habitação. Faça maravilhas em nossa vida. Opera o extraordinário no nome do Senhor Jesus e nos faça viver as promessas do Senhor. E nos faça viver, meu Deus, a benevolência, a beneficência do Senhor, conforme a sua boa, conforme a sua perfeita e agradável vontade. Honra a fé desse homem, dessa mulher. Honra a fé dos seus pequeninos, dos seus eleitos e dê a todos a paz. E dê a todos a vitória. E dê a todos o triunfo. E faça com que todos venham vencer e prosperar em todos os seus caminhos. Pai querido, Pai amado, Abba Pai, meu Pai, meu Deus, meu Senhor, meu Mestre, meu Rabi, meu Rabone, Rei da Glória, Pai de toda a eternidade, Abba Pai, meu Pai. Senhor, que haja salvação para esse casamento, que haja, Senhor, salvação para esse relacionamento, para esse casal, para essa família, que haja salvação para todos aqueles que em Ti espera. Percou o Teu Espírito Santo, os hospitais, os leitos de enfermidades, os leitos de dor, Senhor, aonde tiver uma pessoa sofrendo com dores, aonde tiver uma pessoa oprimida e sobrecarregada, que o Senhor venha tocar nesta pessoa, que o Senhor venha ungir esta pessoa com a unção da cura, dando a ela, meu Deus, uma saúde perfeita, porque Tu és um Deus que sara, Tu és um Deus que liberta. Ah, Senhor, alcança os presidiários, os menores infratores, Seja a Tua bênção sobre a vida de todos aqueles que em Ti espera e dê a todos a paz e dê a todos o alívio e o refrigério pela presença do Senhor. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Rei da Glória, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, faça-nos triunfar e prosperar em todos os nossos caminhos e nos conceda a vitória, o auxílio, desde o alto dos céus, desde o alto da Tua santa habitação. Muito obrigado, meu Deus, por nos ouvir. Muito obrigado, meu Deus, por nos atender. Muito obrigado por nos escutar. Consagramos e oferecemos a Ti o dia de hoje, certo de vitória e de milagres, em o nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, porque Teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, eu quero junto com cada um de vocês estar consagrando a água. Amém? Vamos consagrar. Meu Pai, eu consagro o copo com água, consagro também a peça de roupa para curas e libertações total e completa no corpo, na alma e no espírito. Eu apresento a Ti, meu Deus, a pessoa da fotografia. Abençoa e favoreça esta pessoa da fotografia. Eu apresento a Ti também todas as causas e demandas que estão na justiça. Toma em Tuas mãos, favoreça a todos e conceda a todos a vitória, o auxílio, desde o alto céus, desde o alto da Tua santa habitação. Pai querido, Pai amado, Deus maravilhoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, na Tuas mãos a força e poder, na Tuas mãos a favor e misericórdia, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Deus, meu amigo, minha amiga, que Deus, na Sua bondade, venha te abençoar nesse dia de hoje, de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Olha, espera em Deus. Dele vem a salvação, dele vem o triunfo, dele vem a vitória e o socorro. Amém? Deus não vai desamparar você. Tá joia? Eu quero que deixe uma oração para você, na tela final, peço que você venha, aleluias, ouvir, venha assistir essa linda e maravilhosa oração. Amém? Paz e graças a você. Até a próxima oportunidade, até o próximo momento de fé, em o nome de Jesus. Amém?